Bem-vindos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e sabemos já que o Warzone é um fenômeno dos jogos de tiro recentemente tem mais de 30 milhões de usuários em apenas 10 dias de lançamento é também um fenômeno na Twitch, sendo o top 1 de jogos streamados e assistidos na plataforma Com tantas conexões simultâneas, é natural que a infraestrutura de servidores da Activision através do serviço Battle.net fique sobrecarregada então, comumente os jogadores notam perdas de pacotes na sua conexão a perda de pacotes significa que a comunicação entre o seu cliente e o servidor está sendo perdida no meio do caminho devido ao alto tráfego isso influencia no seu jogo de formas negativas, como uma vez que você dispara um tiro e o hit do seu tiro não é registrado uma vez que você movimenta o seu personagem, mas ele não está realmente posicionado onde deveria ele está com atraso, às vezes você acaba recebendo tiros através da parede enfim, parte das suas ações dentro do jogo são perdidas devido à perda de pacotes eu e meus amigos streamers e jogadores temos experimentado cerca de 10, 15, 20, 25% alguns amigos bem mais chegam em picos de 80% e isso durante uma trocação é como se o personagem tivesse parado no servidor nenhuma ação que você realizar vai ser transmitida com o servidor visando acabar com esse problema, eu testei o Edge lag juntamente com o Warzone e surpreendam-se, a perda de pacote foi 0 durante todos os jogos ping de 18, perda de pacote 0 então eu recomendo para vocês que estão tendo problemas de lag que estão tendo problemas de packet loss que experimentem o Edge lag o Edge lag é gratuito durante 3 dias não precisa de cadastro, não precisa de cartão de crédito você vai lá e usa numa boa sem colocar informações sensíveis à cobrança cartão de crédito é uma coisa que pessoas são um pouco desconfiadas de usar testem o Edge lag porque para mim e para os meus amigos funcionou 100% acabou com a perda de pacote, acabou com o lag dentro do jogo porque você não está usando a infraestrutura pública de internet de conexão aos servidores que está sobrecarregada você está usando uma rede privada e aquilo vai direcionar a sua conexão bonitinho para instalar é muito simples você acessa o site edgelag.com acessa aqui o seu teste grátis por 3 dias faz um cadastrinho, baixa o programa e depois da instalação você terá algo assim o Edge lag você pode rodar com as configurações padrão não precisa se preocupar com nada e aí você chega aqui e procura o Call of Duty Modern Warfare você acessa o Call of Duty Modern Warfare vai aparecer essa tela aqui você pode atualizar e otimizar as rotas se quiser pode selecionar qualquer rota para São Paulo servidores americanos, sul-americanos eu coloquei São Paulo 1 está aqui com latência de 21ms você aplica essa rota e vai aparecer uma bolinha vermelha no Modern Warfare ok? se tiver com a bolinha vermelha quer dizer que está funcionando não tem problema nenhum você entra no jogo e apenas desfruta testem o Edge lag e me digam nos comentários se funcionou para vocês também vale lembrar que o Edge lag ele é pago é um serviço que não é gratuito ele é gratuito para teste os preços são a partir de R$17 eu tenho um link de parceiro do Edge lag que deixa esse valor em R$13, R$14 eu vou deixar o link na descrição se você por algum acaso não conseguiu usar o link tem o ticket Ogro que se você colocar na hora de assinar você recebe esses 20% de desconto então essa é a dica que eu tenho para vocês para acabar com o lag e com o Packet Loss dentro do jogo deixem seu like se inscrevam no canal deixem nos comentários se consertou o problema para vocês também um grande beijo do Ogro até a próxima e aí e aí e aí e aí